Planejamento tributário. Por que você deve fazê-lo na sua empresa e por que você está na melhor época do ano para isso? Eu me chamo Angélica Cristina e eu sou contadora e proprietária do escritório Angélica Cristina, gestão contábil e empresarial e estou aqui para conversar com vocês sobre isso hoje. Primeiramente, planejamento tributário nada mais é do que o estudo de estratégias legais que nos permitem a redução da carga tributária e a redução de custos da empresa e, consequentemente, um melhor resultado financeiro. O profissional capacitado que você irá escolher para executar o planejamento tributário da sua empresa vai levar em consideração todos os dados do seu negócio, como, por exemplo, faturamento, folha de pagamento, custos mensais, atividades que executa, dentre outros dados que irão lhe permitir ter a certeza de qual será o melhor regime tributário que você deverá seguir no seu negócio. Dentre eles pode ser simples nacional, lucro presumido ou lucro real. A antecipação é fundamental para o sucesso do planejamento tributário. Isso porque o regime tributário escolhido por você para o ano calendário, em janeiro, deverá ser seguido durante o ano todo. Logo, certeira ou errônea a sua escolha, você deverá segui-la até o ano seguinte. E para deixar ainda um gostinho de quero mais, eu listei alguns dos benefícios que o planejamento tributário vai proporcionar para a sua empresa. Primeiro deles, redução de custos. Com a redução da carga tributária, você vai economizar dinheiro no pagamento de impostos, lhe permitindo reinvestir esse valor dentro da empresa ou em áreas estratégicas, por exemplo. Segundo, competitividade. Com a economia nos impostos, você terá vantagem competitiva no mercado, lhe permitindo, por exemplo, ter um diferencial nos preços praticados. Terceiro, evitar contingências fiscais. Você, economizando nos impostos de forma legal, lícita, evitará de ter problemas com o fisco e com a receita federal. Apoio na tomada de decisões. A partir do momento que você conhece a carga tributária da sua empresa, você tem informações importantes e precisas para lhe amparar na tomada de decisões, para lhe amparar de forma estrategicamente nas decisões do seu negócio. E o mais importante de tudo, lembrando que o planejamento tributário deve ser feito com muita responsabilidade, dentro da legalidade e, por isso, a escolha do profissional especializado que irá executá-lo é de extrema importância. Aqui no escritório, nós podemos lhe amparar e estamos à disposição para poder lhe ajudar no planejamento tributário específico da sua empresa.